O nosso prefeito aqui, o prefeito da cidade aqui de Itaucara, né? Itaucara e Portela é um distrito de Itaucara, né? Prefeito, o senhor, quando me viu, já sabia quem eu era, já sabia que eu era de Arimbiri, terra da baratinha pequena que dá na beira do mar. Como é que é isso, prefeito? Conta pra gente. Com certeza, Cléber. É uma alegria poder receber todos vocês aqui, esses amantes dos livros, da poesia, das trovas. De momento como esse, são inesquecíveis. E você representa muito bem todos esses trovadores, você que é um ícone da cultura capixaba, e também fazendo presente aqui hoje, junto com seus colegas, é um orgulho pra Itaucara, um orgulho pra Portela. Então, tenho certeza que Arimbiri também está muito contente. E eu, como prefeito gestor do município, participar do momento cultural, momento mágico como esse, nos deixa felizes, e fiasmados com esse evento, que possamos ter mais momentos como esse, Cléber. Ótimo, que maravilha. Que bom, né? Que bom, né? O senhor não sabe. Araquente, bachete. Beija-flor morro da cultura capixaba. Beija-flor morro. Muito bom, uma alegria, uma alegria. Prefeito, é isso aí. Eu quero, inicialmente, parabenizá-lo, né, por essa iniciativa, de estar construindo essa praça da poesia, com várias trovas. Isso é muito importantíssimo. Nem todos os prefeitos e autoridades públicas têm essa sensibilidade. A sensibilidade de dar um pouco de espaço pra poesia. Porque só a poesia que vai, efetivamente, fazer com que esse mundo seja mais fraterno, seja um mundo melhor, né? Só a poesia, porque senão vai ficar aquelas guerras, aquelas disputas e tudo mais. Almir, como é que você se sente nesse momento? Aqui, na Terra Natal Sul, você tem a Praça da Poesia. A gente fica muito feliz de ver que nós conseguimos fazer aqui a poesia germinar. Graças ao apoio do nosso prefeito, que deu todo o apoio pra que fizéssemos essa Praça da Poesia, as trovas escritas ali. Então, a gente fica muito alegre de ver que aqui poderão revelar e descobrir novos talentos por bordela. Isso. Então, a gente fica muito alegre de ver o apoio que o nosso prefeito está dando à cultura. A gente se importa, se preocupa com a cultura do Itaucarense. Muito bem. Obrigado, Itaumir. Obrigado, prefeito. Prefeito, prefeito, um contato com o senhor. Como é que é? A pessoa está assistindo o vídeo lá no sul do Brasil ou lá nos Estados Unidos. Quer fazer um contato pra conhecer os pontos turísticos aqui da região? Como é que ele faz? Qual o e-mail, um contato aí da Prefeitura? Procure o site da Prefeitura Municipal de Itaucara. E lá você vai ter todos os telefones, todas as secretarias, do próprio prefeito, do gabinete. Vai ser um prazer. Venha conhecer Itaucara, conhecido como princesinha do Paraíba, onde tem Portela, aqui como terceiro distrito. Venha conhecer. Nós temos vários atrativos e será um prazer receber todos vocês desse nosso Brasil imenso. Muito bem. Nós estamos aqui com o Araquem, né? Que é o nosso acadêmico, o fardão acadêmico. Estamos aqui a Magnolia, que é a nossa ilustre companheira lá da Serra, do município da Serra. E a dona Zenayde aqui também, dona Zenayde. O Rogério Marques Serqueira também chegando aí. E, prefeito, obrigado aí pelo senhor pela entrevista, tá bom? Obrigado aí. Obrigado. Isso.